Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira, o assunto mais comentado foi que Camila Moura, a reis esposa de Buda, tentou entrar em contato com a produção do Mais Você, e Ana Maria Braga deixou ela mandar um recado ao vivo a Lucas o Buda. Ela entrou ao vivo para falar com ele, para quem não sabe, ela se separou dele sem ele saber, como todos sabem de toda a história. Internautas criticaram Mais Você, dizendo que agora é caso de família deixar eles resolverem ao vivo ali. Mas Camila Moura, ela disse assim com essas palavras para Lucas o Buda, abre aspas, Eu acho uma pena o primeiro contato ser assim, eu mandei uma pessoa de confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro, e esperava um pingo de hombridade dele de tentar me contatar durante a madrugada. O que não aconteceu, só queria dizer, Lucas, que lamento muito, eu tentei, você sabe que eu te apoiei, que eu tentei, que eu ia cuidar de você até a hora que eu vi que não ia conseguir cuidar de mim. Foi internada, foi hospitalizada algumas vezes, eu esperava de você, neste último momento, o mínimo de hombridade de tentar me contatar. Eu te enviei mensagem, pra você, você optou por não receber, e é isso, boa sorte aí, se a gente conseguir conversar, bom, mas não desejo nada de ruim pra você, sinto muito, fecha aspas. Ela disse isso, Lucas o Buda não respondeu nada, e o programa acabou. E internautas estavam comentando assim. Até dois dias atrás, ela tava toda pintada, tirando foto, ontem debochou, dançando com a musiquinha, e hoje tá toda triste. O que você pensa a respeito do assunto? O que você pensa dela expor em rede nacional, o Buda, falar todas essas coisas? Apesar de eu estar muito triste com o fim do casamento, e ela entrar no ao vivo e falar tudo isso? O que você pensa a respeito do assunto? Deixa seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo. O que você pensa a respeito do assunto?